A primeira lágrima caiu nos olhos meus Uma das mais importantes do nosso repertório Tem que ter muitos, muitos e muitos Então a gente lembrou que agora a gente estava passando as vozes do Primeira Lágrima Então o nosso recado do Renatão O parabéns eterno, né? Os amigos todos comemorando, muita gente mandando mensagem Parabenizando pelo Renato Vivo, né? O Renato Vivo, que é o aniversário dele, a gente vai estar sempre comemorando Então é isso aí, parabéns Renatão Quando você sumiu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Quando você sumiu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus A primeira lágrima caiu nos olhos meus E a segunda lágrima caiu nos olhos meus A primeira lágrima caiu nos olhos meus